O que ninguém te conta sobre fazer compras no Paraguai. De fato, tem muita coisa que vale a pena. Vimos o iPhone 15 original por 755 dólares. Isso significa em torno de 3.850 reais. Vou deixar o preço do mesmo produto no Brasil aqui do lado pra vocês terem noção. Os perfumes são bem baratos. Olha o preço do 2-1-2 no Brasil e no Paraguai. Tronic no Brasil custa mais de 11 mil, lá custa quase metade do preço. Porém, se engana quem acha que todo eletrônico vale a pena. E já aviso que você pode ser parado na alfônica. Ah, mas isso não acontece com ninguém. Eu também pensava assim e olha só quem foi parado. O consórcio estava dentro da minha cota de 500 dólares e não fui taxada. E ó, na rua tem os chamados piranhas, que ficam te falando que vão levar numa loja mais barata. Não vá. É cilada, Bino. E a super dica é almoçar no restaurante chique no Paraguai, pagando quase metade do preço. Deixei tudo explicadinho na legenda.